Esse, 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 esse é o 2P do DT Eu cheio de ódio dos cobermes E botar a cara pra lá mesmo Sai da frente e cai pro canto Pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando Sai da frente e cai pro canto Pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando É que benefício aqui virou investimento É pra trazer munição e comprar armamento É que aqui os menor também marola De AK ou de G3 e de 7 meota O mano já separou um bico pra todo mundo Os menor tá no miolo e os cria quebra tudo Você só fica de KO, baquiz e de pá E se a gente for aí, vai ser pra ficar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Os menor tá na pista e gosta de trocar Sai da frente e cai pro canto Pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando Sai da frente e cai pro canto Pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando Sai da frente e cai pro canto Pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando Sai da frente e cai pro canto Pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando É que benefício aqui virou investimento É pra trazer munição e comprar armamento É que aqui os menor também marola De AK ou de G3 e de 7 meota O mano já separou um bico pra todo mundo Os menor tá no miolo e os cria quebra tudo Você só fica de KO, baquiz e de pá E se a gente for aí vai ser pra ficar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Os menor tá com a bala até o mundo acabar Então faz o 3 aí que eu vou finalizar Que os menor tá na pista e gosta de trocar Sai da frente e cai pro canto Pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando Sai da frente e cai pro canto Pé e a cu tá peidando Porque a cidade alta é terceiro comando